O terreno é este aqui, localizado na rua Margarida Valdrich. Segundo os moradores, ele é do executivo e está neste estado. A comunidade quer que a prefeitura utilize este espaço para a construção de uma área de lazer. Acho maravilhoso. Não quero mais nada, só quero isso. Maravilhoso. E a gente, porque é um lugar tranquilo, entende? As mães vêm com as crianças, os idosos podem ir fazer uma ginástica e dar uma caminhada. Tem muita coisa para fazer. É bom e é maravilhoso. Isso aí não tem bom que não é. Todo mundo gosta. Vocês querem isso? Queremos. Muita gente quer. Seria bom. Ajuda. Valoriza o terreno para a gente, porque eu passo a pé. Não passo de carro, meus filhos passam por lá. Mas eu só passo aqui, para mim, seria bom. Que até, inclusive, eu saio meio tarde dali, já umas duas vezes já quase fui assaltado. Malandro. O vereador Oldemar Becker esteve no local e conversou com os moradores. Segundo o parlamentar, ao lado do terreno funciona a associação Sorrir Paladão, que também poderá ser beneficiada com uma praça. A reivindicação da comunidade é antiga. A comunidade sempre vem me procurando a oportunidade de uma pracinha para essa população. Aqui nós temos o Síndrome de Idal, nós temos muitas pessoas idosas, nós temos crianças. Então, nós estamos fazendo um projeto para trazer uma academia ao ar livre nesse espaço, trazer uma quadrazinha de futebol de areia para essas crianças brincarem, em especial, trazer um parquezinho para as crianças do Síndrome de Idal. Nós temos aqui, ao lado, temos o Síndrome de Idal, tem várias crianças, né? A Associação do Síndrome de Idal. Nós temos muitas crianças ali, que também podem ter uma oportunidade de brincar. Tem um espaço para eles brincarem nesses brinquedos. Esses brinquedos ajudam na terapia, ajudam no andamento dos estudos dessas crianças. E os moradores estão implorando, estão pedindo que essa área está abandonada, abandonada, é uma área pública, está abandonada, cheia de mato. E com essa praçazinha, que você já viu, Marcão, você sabe muito bem, que essa praça pode ser utilizada e muito bem utilizada. Durante a visita, o vereador Oudemar Becker adiantou que já levou esta reivindicação da comunidade ao Executivo. O parlamentar adiantou que está confiante com a implantação da praça para esta comunidade. Nós já tivemos já em reuniões com as secretarias, da possibilidade de construirmos isso. E em andamento, nós já estamos bem adiantados. Com isso, acreditamos que em breve vai existir essa oportunidade, de uma maneira ou de outra, para nós fazermos isso. A população merece e a população precisa.